Se liga! Aí vai com o Chico Sousa! Aí bem conhecida já na cidade de Araguaína, a turma já tá dançando por lá no Tocantins e vai dançar também valsas! Alô, Marcelo Iago da Baixa! Alô, Pequeno Brown! Alô, Mário Jurubeba! Alô, Marlo Maracujá! Aí vai com o Chico Sousa! Sim! Alô, Moçada Baixa Grande do Ribeiro! Alô, Galera do Ribeiro Gonçalves! Vai com o Chico! Aí a turma da Guarani! Alô, Cleito! Alô, Lenilson! Vai com o Chico! Alô, Xande! Vum! Alô, Guilherme! Assim, ó! Go back here! Alô, Cléterly do Terraço e o Daniel Coutinho! Vai com a sequência inovadora do Reggae Remix! Vai com o Cino, Cino! É pressão! Vai! Vai com o Cino! E aí, Alô, Moçada do Big! A Moçada tá no Big, vai! Sacosinha! Alô, Casa de Carne e Bandeira, parceiro Malduíno! Vamos jogando! Aí, Alô, Moçada do Barnaíba! Alô, Galera de Santo Pilomeno! Vai com o Cino, Cino! Boa! Boa! É Guaraldi! Vai! A sequência é silença! Baixou que aí, ó! Boa! Aí a turma legal de Mirador Tá na área Aí por si Nova Colina tá dançando com a gente Bonito É Guarani Arrepiando por aqui Vai